Eu vou ter que confessar Uma das mais lindas que já surgiu aí Eu confesso que até arrepio Nossa senhora Arrepia DJ Arrepia DJ A mais respeitada Bis Jovem E aí moção, olha a Saveiro, gata preta Saveiro, cê levante Carretinha, bivote Carretinha, show Pins Venerosa S10 espanca S10 calaboca E F250 Carpaça, Carpaça, Carpaça Aloha aí, eu sou Carpaça Quando você ouvir, é isso aí Pode ter certeza que é a minha preferida Canta, canta pra mim Oltedrutor, eu sou Carpaçação Carpaça, carpaça! Canta com avaient Tchau A voz mais respeitada dos paredões DJ Duarte, inigualável A voz mais A voz mais the clock A irmã A voz mais A voz mais Da A voz mais Obrigado.